Um novo aplicativo lançado pela UFIS vai integrar as ações para intensificar a segurança nos campos da universidade. É o Alerta UFIS, que está disponível para download para o sistema operacional Android. O Alerta UFIS foi uma das medidas sugeridas pela Comissão de Segurança da Universidade e a ferramenta foi desenvolvida pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da UFIS, o NTI. Para baixar o aplicativo, basta acessar a Play Store em seu celular, fazer o download e utilizar o login único que professores, técnico-administrativos e estudantes da UFIS possuem. Essas credenciais são registradas uma única vez. Nos próximos acessos, não será necessário informar novamente os dados, a não ser que você clique no botão sair. Existe uma tela inicial, que é a tela de login, onde você tem que informar o seu login único da UFIS, a sua senha e o seu telefone. E tem uma segunda tela, que é a tela que tem um botão, que você clica no botão e é enviado para o central de monitoramento um alerta informando a sua localização aqui na universidade. Para o usuário utilizar o aplicativo, é bem simples. Basta clicar e dar o alerta. Sua localização será informada na Central de Segurança da UFIS, que funciona nos quatro campos, 24 horas por dia. Agora, nós vamos emitir o alerta para entender melhor como isso funciona. O alerta é recebido aqui na Central de Videomonitoramento da universidade, que existe em cada um dos quatro campos. E a partir do momento que o alerta é emitido, o operador visualiza a imagem e toma a decisão do que será feito. Ao visualizar a situação pelas câmeras de videomonitoramento, o atendente pode enviar mensagem para o celular de quem deu o alerta, entrar em contato por telefone para verificar a situação ou enviar vigilantes motorizados até o local. A partir do momento que o usuário, ele emite um alerta, né, por situações diversas que tenham foco em segurança, um suspeito que esteja próximo ao campo, que a pessoa identifique que esteja suspeito, ou um acidente que ocorreu, né, ou algum assalto que pode estar em curso, ela pode estar sendo vítima de assalto, ou na imidência de... Ela emitindo um alerta, a central de videomonitoramento imediatamente vai recepcionar esse alerta por meio do GPS, sinal de GPS, o Google Maps, a gente usa o Google Maps para poder identificar a localização do alerta, né. Um sistema semelhante ao alerta UFIS já é utilizado na Universidade Federal do Paraná. O aplicativo em funcionamento na UFIS está em fase de testes e possíveis ajustes serão feitos de acordo com a demanda. Com o tempo agora, nessa fase de teste, vão surgir novas ideias, e aí a questão é verificar como que vai acontecer o funcionamento dele e implementar novas funcionalidades. A equipe do NTI vai se dedicar a criar o aplicativo alerta UFIS também para o sistema operacional iOS. Vale lembrar que para enviar o alerta UFIS é preciso estar conectado, seja por meio da internet móvel do seu celular, rede Wi-Fi ou Eduron. E aí